Música Olá malta e sejam muitíssimo bem vindos aqui a um vlog muito especial do canal dos Double F Games E se vocês leram o título deste vídeo podem-se estar a indagar sobre qual será o seu propósito Mas acho que está bastante patente na descrição do título Que realmente iremos falar hoje um bocadinho sobre aquilo que será o primeiro pay-per-view a ser exibido em live Em transmissão em direto da nossa série do WWE 2K18 Universe Mode Finalmente iremos ter um evento ao vivo e uma parte desta nova série ao vivo aqui no canal Eu sei, demorou bastante tempo, ainda não tínhamos tido Nós já estamos há dois meses, há mais de dois meses aliás, com esta série muito inovadora Que muito novo trouxe aqui ao canal e uma nova perspectiva de jogo também Tem sido uma excelente experiência para mim, sem dúvida alguma Tenho gostado imenso de estar aqui com todos vós E de poder-vos dar esta outra perspectiva, esta outra forma de jogo Que ainda não tínhamos visto até aqui E partilhar convosco uma das coisas que eu mais gosto Que é precisamente o wrestling profissional E poder fazê-lo desta forma tão criativa Que o Universe Mode nos permite fazer Ao criar as nossas próprias storylines e tudo mais Eu acho que tudo tem sido muito interessante Temos feito storylines muito interessantes Quer no Raw, quer no SmackDown Tem havido uma dinâmica interessante a nível de Enfim, das nossas superstars Da narrativa E obviamente temos tido combates muito bons, muito interessantes de assistir E também temos tido dinâmicas de título e de campeonato muito interessantes também Como eu disse no vídeo de apresentação desta série Eu vou tentar sempre que forem os big pay-per-views Ou seja, aqueles em que estejam incluídos combates Quer do Raw, quer do SmackDown Sendo os eventos mais especiais do calendário Tentarei fazê-los ao vivo Portanto, conta com o Money in the Bank Com o SummerSlam Com o Survivor Series, Royal Rumble E eventualmente a WrestleMania também Que é o evento maior do ano E que irá terminar esta primeira temporada do Universe Mode E vamos começar então precisamente com o Money in the Bank Que se está a aproximar a passos largos À medida que vamos avançando no tempo Portanto, nós já tivemos dois pay-per-views até agora Já tivemos o exclusivo do SmackDown, o Backlash Que foi o primeiro em maio E agora, em junho Tivemos, aliás, na semana passada, dia 7 O Extreme Rules Isto quer dizer que iremos ter agora Já tivemos a primeira semana de build-up para o Money in the Bank Nesta semana que passou E vamos ter agora mais três semanas O que quer dizer que No dia 5 de julho É dia de Money in the Bank Aqui no canal E este será então Transmitido ao vivo E a cores Para todos vocês E convido-vos a estar presente comigo Porque será, sem dúvida, uma noite muito interessante O Money in the Bank Já na vida real É capaz de ser O meu segundo Ou terceiro pay-per-view favorito De todo o calendário Sobretudo porque Habitualmente, mesmo a nível dos combates Que não são Money in the Bank A WWE costuma guardar combates muito interessantes E dream matches, às vezes Para o Money in the Bank Nunca me hei de esquecer O ano passado, por exemplo Do Seth Rollins contra o AJ Styles O título universal Que foi Possivelmente Um dos melhores combates Que eu vi Nos últimos cinco anos Eu diria Muito, muito bom E, obviamente, que depois temos Os combates titulares Money in the Bank Por si mesmo Que, por si só Já são um caos completo E muitos giros E interessantes E porque também tem sempre Aquele fator de surpresa Que nós não estamos Bem à espera De quem é que pode ganhar Ou há sempre aquela especulação De quem é que vai Eventualmente ficar Com o contrato De Money in the Bank E depois Da forma como irá fazer o cash E por aí fora E por causa disso mesmo Então, malta Nós iremos, então Usar este Money in the Bank Aqui no nosso Universe Mode Como um multi-brand pay-per-view Portanto, um evento especial Que inclui, então Combates das duas Das duas marcas Do Roy e do SmackDown E o seu build já está a ser feito Antes de mais Vou só, então Confirmar A data desta live E transmissão em direto Do Money in the Bank Será no seu dia de estreia No seu dia que deveria ser Que é no domingo Dia 5 de Julho E o horário será A partir das 3 da tarde Horário português O horário de Brasília São 11 da manhã Portanto, 4 horas para trás Não há uma baliza de tempo Como normalmente há Nas transmissões ao vivo Que a gente faz Pela simples razão De que o pay-per-view Irá acabar Quando tiver que acabar Basicamente Nós não vamos Estar aqui a balizar um tempo E depois Restar-nos tempo a mais Para acabar o pay-per-view Ou termos tempo a menos Também Para Para não conseguir fazer Os combates todos E quando eu digo Os combates todos Eu digo os combates todos Mesmo Eu sei que eu nunca Mostro os combates todos De cada programa Porque seria impossível Estar a fazer isso Cada programa tem A volta de 6, 7 combates Eu mostro 2 Normalmente Quando estamos Perante os pay-per-views Como vocês podem ter visto Eu escolho 5 combates Que eu acho Sempre mais interessante Para a gente Para a gente fazer E exibir sempre Então Esses combates E Devo dizer Que no Money in the Bank Como é um pay-per-view especial Como é Um dos Big Five Pay-per-views do ano E começará ao vivo Eu irei Mostrá-lo Na sua íntegra Portanto Todos os combates Isto quero eu dizer Os combates todos Do main card Nós iremos ter um kick-off show Provavelmente Como tivemos até agora Em todos os Pay-per-views E os combates Que estiveram no kick-off show Eu não irei mostrar Mas Por norma Os pay-per-views No WW2K18 Universe Mode São de 6 a 7 combates Portanto Podem contar Pelo menos Com 6 ou 7 combates A serem exibidos Irão haver Certamente Combates Que irão ficar De fora Eu vou planear 8 combates Para o Money in the Bank Pelo menos um desses Irá ficar no kick-off show Mas não se preocupem Eu irei ter certeza Que aquilo que ficará No kick-off show É o que Talvez Acabe por ter Menos interesse Para todos Penso eu Mas Obviamente Queremos mostrar A main card E os combates Principais E mais interessantes E mais juicy Que temos para mostrar A card Para já Como ela está Volto a recordá-la Temos então Para Pelo menos Pelas minhas contas Para abrir A main card Iremos ter O Combat Man in the Bank Ladder Match Feminino Portanto Das nossas Superstars Femininas Que irá Ser composto Por 6 Eu sei que há Possibilidade De fazer 6 ou 8 No Ladder Match Mas eu este ano Quero fazer com 6 Talvez para o ano Se continuamos Com o Universe Mode E quando eu estiver A jogar Outro jogo Da saga Ou 2K19 Ou 20 Pode ser interessante Alterar um bocadinho A dinâmica E fazer aí Um 8 Person Ladder Match Mas este ano Vamos fazer com 6 E Quem nós sabemos Para já Que irá Participar Nesse combate Pela parte Do Raw É então Asuka Nia Jax E Sasha Banks E temos também Do Smackdown Já qualificada A Paige Iremos ter também Dois combates Nos próximos programas Do Smackdown A não perder Eu não vou revelar Já quais são Vocês têm que Fazer check-in No vídeo E ver quais são Mas iremos ter já Nas próximas duas semanas Dois combates Para terminar As duas últimas mulheres Que irão fazer parte Deste combate De abertura Recordo que Obviamente Quem vencer O Money in the Bank Letter Match Feminino Irá ter uma oportunidade Por um título feminino Quer do Raw Quer do Smackdown Independentemente De qual De qual Marca Pertencer Pode escolher Qualquer uma Das outras duas Qualquer uma Das outras Aliás Da outra Vai ter que pertencer A uma das duas Poder escolher Ou o título feminino Do Raw Ou o título feminino Do Smackdown Para fazer o seu cash-in Isto quer dizer Que pode Optar por lutar Por um desses títulos A qualquer momento A qualquer lugar E isso sempre É que nos traz O entusiasmo Que o Miss Money in the Bank Tem consigo Outros combates Confirmados Na card E ainda Por falar Na divisão feminina Iremos ter Um triple threat match Pelo campeonato feminino Do Smackdown Entre a Natalya Becky Lynch E a campeã Amber Moon Becky Lynch Por um lado A procura de fazer O seu rematch Contra Amber Moon Depois de ter perdido O título No backlash E Natalya A inserir-se Aqui no combate Por ter derrotado Quer Lynch Quer Moon A própria campeã Em dois combates Extraordinários Que nós tivemos No Smackdown Nas últimas duas semanas E a conseguir então Ter a sua oportunidade O nosso general manager Do Smackdown Shane McMahon A dar essa oportunidade A Natalya Para ela se comprovar Também aqui No Money in the Bank Iremos ter ainda Também na divisão feminina O terceiro combate A ser exibido Entre Bayley e Charlotte Pelo título Feminino do Raw Este título Tem andado um bocadinho Tipo Hot Potato De um lado para o outro Eu sei Começou com a Charlotte Depois a Bayley No episódio do Raw Tomou o título E depois No Extreme Rules A semana passada A Bayley Perdeu novamente O título para a Charlotte E agora obviamente Que terá direito Ao seu rematch No Money in the Bank Portanto Iremos ter garantido Esse combate Também a ser exibido Depois Passamos para os combates Dos títulos Mundiais Portanto Dos títulos principais Masculinos Dos nossos programas Iremos ter Primeiramente Seth Rollins Contra Finn Balor Pulo Campeonato Universal Este será um rematch Do Extreme Rules Só que desta vez Não irá haver Uma jaula De aço À sua volta Mas Irá haver Uma estipulação De qualquer das maneiras O Finn Balor Ao ter derrotado Roman Reigns No último episódio Do Raw Garantiu Que os membros Da Shield Não estarão Presentes No Ringside À volta Do Ring Para apoiar Seth Rollins E caso Algum deles surja Seth Rollins É automaticamente Desqualificado Portanto Esta rivalidade Entre Rollins E Balor A subir de tom Desta vez Balor entra Como Campeão Universal E Rollins Irá tentar Retomar O domínio Do Campeonato Universal E do evento principal A cena Do evento principal No Raw Para a Shield E para o seu lado Depois teremos Talvez aquele Que para mim Pessoalmente É o combate Mais intrigante Sem ser Obviamente Dos combates Money in the Bank Por si próprios Da noite Que é O rematch Entre Brock Lesnar E Daniel Bryan Agora Daniel Bryan A entrar como Campeão da WWE Isto é um rematch Do Backlash Tem havido bastante Build para este combate E será um combate De submissão O que é muito interessante Porque por um lado Daniel Bryan É um mestre técnico Do King Por outro lado Brock Lesnar Tem muita experiência No MMA E por osmose É um mestre De submissão Também E foi E acho que Em termos de storytelling Acho que conseguimos Construir aqui Uma boa narrativa Sobretudo porque Daniel Bryan Foi o primeiro homem A submeter Brock Lesnar Na sua carreira No Backlash Ele não só Voltou ao topo Da sua carreira Depois de uma lesão De imensos anos Conquistou o título Da WWE O título Em princípio Mais importante Que existe No SmackDown Certamente E muito provavelmente Em toda a WWE E conseguiu fazê-lo Através de submissão E por isso mesmo Paul Heyman O advogado De Brock Lesnar A exigir Que este rematch Seja um submission match E por isso Será muito interessante Ver Bryan E Lesnar A lutar Até à última Para ver Quem é que fica Então com o título Da WWE Depois teremos Também o nosso Evento principal Que será O outro combate De Money in the Bank Ladder match Desta vez o masculino Está já confirmado Pela parte do Raw Drew McIntyre Que bateu Kevin Owens No último episódio Do Raw Para conseguir este lugar Iremos ter mais Dois combates Nos próximos Dois capítulos Do Raw Para descobrir Quem é que Irá então Ficar com os outros Dois lugares Tal como O combate feminino O masculino Irá também ser Com seis lugares Três para o Raw Três para o SmackDown Não vos vou revelar Então quem é Que ainda está na corrida Vão ter que Também assistir Aos próximos Dois capítulos Do Raw Para descobrirem Então E verem Esses dois combates Mas eu prometo Que vão ser Pelo menos no papel Dois combates Muito interessantes Por qualificação Para o combate Do Money in the Bank Depois Iremos ter Do lado do SmackDown Já confirmados O campeão Dos Estados Unidos AJ Styles Baron Corbin O ex campeão E The Miz Também Portanto a figurarem O plantel azul No Money in the Bank Letter Match Masculino Ainda há espaço Como podem ver Para mais combates Malta Há espaço Pelo menos Para mais dois combates Que não estão confirmados Estão confirmados Seis Dos oito Que irão insistir No Money in the Bank Estes dois outros combates Se o jogo Só me permitir Voltar seis Estes dois outros Irão ser colocados No pre-show Basicamente E isto quer dizer Então Que Ou então Se nos permitirem Jogar set Que às vezes É nos permitido Mas isso Eu só irei saber No próprio dia Do pay-per-view Porque o pay-per-view É gerado Automaticamente E depois eu equidito Os combates E portanto Aquela geração Automática É que acaba Por determinar O número de combates E depois só os posso editar Irá então Determinar Se irão haver Menos do que estes Poderá ainda haver A possibilidade De verem só Cinco combates Mas se isso acontecer Eu irei Simplesmente Dividir o Money in the Bank Entre dois eventos Dentro do fim de semana Digamos assim Do Portanto Do calendário Irei obviamente Transmitir tudo Provavelmente Irei que Fazer uma pausa A meio da live Para cortar A primeira parte Do pay-per-view E depois colar A segunda Para termos Um pay-per-view Inteiro E portanto Se obviamente Descer para cinco Eu irei certamente Fazer essa colagem Mas em princípio Dá-nos sempre Para lutar Seis ou sete combates Portanto Mesmo que dê seis Estes outros dois Que ainda não estão Determinados Irão Passar para O Kick-off show O pre-show E por causa disso Então não irão ser exibidos Mas certamente Que serão dois combates De interesse Talvez menor Ou que não estão Tão altos na card Como todos os outros Que eu acabei de referir E é isso malta Esta é a nossa card Para já Que nós conhecemos Para o mar ainda bem Refrescada Para todos vocês Assistam Vementemente Às próximos Seis episódios Que iremos ter Da nossa série Quer Do Raw À segunda Quer do Smackdown À sexta Porque iremos ter Durante esses episódios O build E a construção Para O Money in the Bank Como pay-per-view Portanto vamos ficar a saber Aos pouquinhos Como é que a card Se constrói E essa é sempre Parte da diversão De um pay-per-view E não se esqueçam Então de se juntar A nós Para assistir Ao primeiro Pay-per-view Da nossa série Da WWE 2K18 Universe Mode Aqui no canal JBLF Games Será o Money in the Bank Pay-per-view Especial O primeiro dos Big Five Deste calendário Desta temporada A contar com Superstars do Raw E do Smackdown Um evento muito especial No dia 5 de Julho Então Faltam 3 semanas Só a malta Apontem já aí Na vossa agenda E será Então Na hora Portuguesa Às 3 Da tarde Hora de Brasília Às 11 da manhã A extensão Do pay-per-view É que lhe digo Vai depender um bocadinho Mas Eu diria Que com estes combates Vão ainda bem Que sendo que vamos Mostrar todos os combates Eu diria que Pode durar Certamente Entre 2 a 3 horas O pay-per-view Portanto Contem estar aqui Mais ou menos Até às 5 6 da tarde Se forem de Portugal Ou então Ali até à 1 2 da tarde Se forem do Brasil E estiverem com o horário de Brasília E é isso malta Espero que participem Estou à vossa espera Vamos lá Celebrar Professional Wrestling Em conjunto No seu melhor estado Que é com a interatividade vossa E com E com a nossa tentativa De criar boas storylines E assim será Não se esqueçam Entretanto Obviamente De acompanhar Todas as outras séries Que estão no canal Neste momento Já sabem Aos Shabbas O Medieval Kingdoms 2012 ano Dominic Com o Sacro Imperio Romano Às terças O Third Age of War Mosque Com os Orques de Montanhas Drupulosas Quartas O Medieval Kingdoms 2012 ano Dominic Com o Sultanate Felicidade Rom Quintas-feiras Na Ponta do War Com a Prússia E obviamente À segunda Raw À sexta Smackdown Fazem parte desta Nossa grande Inovadora série Do WW2K 18 Universe Mode Apareçam no Money in the Bank E eu estarei aqui À vossa espera Fiquem bem Malta Beijos Abraços Muitos palhaços E até À próxima